Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez a sua inscrição ainda, faça, clica aqui embaixo, inscreva-se, eu sempre trago uma novidade pra você Hoje estou trazendo um soneto de Olavo Bilac, formado de dois quartetos e dois tercetos, quatro, quatro, três, três versos Cada linha é um verso, já tem um vídeo aqui dele no canal, tem uma playlist, vou deixar aqui em cima e abaixo na descrição Aos meus amigos de São Paulo, fica comigo que com certeza você vai gostar Aos meus amigos de São Paulo, se amo, padeço e sonho a recompensa É a melhor que me dás neste acasalho, desta ternura sobre mim suspensa Desce todo o valor quanto valho, não tenho aroma que não vos pertença Vem de vós a doçura e o bem que espalho Valemos todos pela nossa crença, na comunhão do amor e do trabalho O peralho modesto, abelha pobre De vós para vós, o mel fabrico E abençoo a colmeia que nos cobre Só do labor geral me glorifico Por ser da minha terra é que sou nobre Por ser da minha gente é que sou rico De Olavo Belac Tarde em Antologia Poesias Espero que você tenha gostado Um super beijo E até o próximo vídeo